O mestre eu, Gabriela? Pode ser. Então, vamos lá. Referiatório de avaliação do cumprimento das metas do primeiro quadro de MESI 2020. Todos estão com relatório em mãos, então, entre aspas. A gente vai ter que ler o valor disso. É, a gente pode explicar, né? Ô, Cris, eu vou falando e você vai abaixando, tá? Abaixando, pode deixar. Tá, então, como vocês podem ver aí, primeiro a gente colocou as receitas, né? O quadro com as receitas corrente e a receita de capital. Então, vocês compararem o que foi previsto para 2020 e o que foi realizado até agora, até abril, né? O primeiro quadro de MESI. Então, a diferença é grande, né? Porque ainda não conseguimos realizar tudo porque essa decisão é o problema inteiro. Por exemplo, a receita corrente, a gente atingiu, por enquanto, 16%. Que é o normal, né? Até agora, né? Poucos meses, quatro meses, a gente conseguiu quase 31 milhões. Já as receitas de capital, além de atingir, a gente até ultrapassou, né? Mais de 600% aí. E as receitas de capital, acho que vocês já sabem, né? São as receitas para investimento. As receitas que vêm de convênio, né? Para bem durável. Né, Vilma? Isso. E tem uma parcela aí que é do Covid, né? Isso, desce um pouco aí, Cris. 256 mil dessa receita de capital é... Não! Aqui, né? Isso, a receita corrente, sobe mais um pouquinho, Cris. O que está descrito aqui, logo depois do quadro, é só referente ao custeio do coronavírus. De estadual, veio 158 mil e 500, já de federal, 132 e 400. Só para a receita corrente, que é a receita de manutenção, né? Não seria nenhum bem durável, né? Dentro desse valor. Mas as transferências de capital está a 256 mil para o combate do coronavírus também, que é para equipamentos. Isso, pode abaixar um pouco, Cris, para a receita de capital. Terceira, página. Essa. Isso, o total da receita de capital, né? 915 mil e dentro dessa receita, apenas para o Covid, é 256 mil. Aqui a gente tem um comparativo, né? Das receitas de 2019 e 2020 até o mês de abril. Para não ficar difícil de visualizar, né? A receita do ano inteiro comparada até agora, eu peguei a receita do ano passado até abril, né? Para a gente poder comparar com mais facilidade. Então, a receita própria, né? Recurso próprio que a prefeitura arrecada, que são os impostos, né? As taxas, contribuição de melhoria. Em 2019, a gente arrecadou mais nesse período do que atualmente, né? A diferença é pouca, mas normalmente a gente, essa diferença devia ser para mais, né? Porque a gente sempre joga a previsão para mais. A gente sempre reajusta, né? Esse valor com a inflação. Mas, infelizmente, esse valor foi menor. Com certeza, devido ao que está acontecendo, né? Essa crise aí do coronavírus, a gente está recebendo menos. E essa diferença comparada às receitas correntes no total, né? Todas as receitas correntes, aí a diferença fica um pouco maior também. Fica mais de meio milhão aí. Lembrando que nessas receitas correntes já tem a ajuda do governo para o Covid, que não viria, né? Então, esse valor é ainda maior. Mas, Gabriela, só uma observação para todos, né? A receita está diminuindo mesmo, receitas correntes, transferências correntes, porque eles mandam para o coronavírus e deixam de enviar para outras receitas correntes. Eles mandam para o coronas, no caso da saúde, diminuiu bem a receita do PAB, por exemplo, e passaram para o Covid. Então, fica um dinheiro direcionado só para o Covid, mas deixa de vir para outras receitas correntes da Prefeitura. Isso aí. Pode descer, Cris. Aí já começa a entrar as despesas, né? A gente separou aí entre as despesas correntes, que são aquelas para manutenção, gasto com pessoal, e as despesas de capital, que são todas para investimento, né? Bem de patrimônio. Aí a gente tem a dotação, o que foi empenhado, liquidado, que liquidado é quando a gente recebe o produto ou o serviço já é executado, né? Quando é empenhado, ainda esse serviço ou esse produto ainda não foi em PAB. E aí as porcentagens. Se alguém tiver alguma dúvida. Vilma, você fala do restos a pagar? A Cris passou aí. Volta aí. O restos a pagar processados, que eram de R$ 7.756.965,32, até abril, pagou R$ 6.080.545. O resto a pagar não processados, como a Gabriela falou, que era o que não tinha serviço efetuado, que passou R$ 2.680,00 e pagou até abril R$ 1.086.000. No total de R$ 10.437.000,00, que passou de restos a pagar, ainda tem a pagar R$ 3.277,94. Isso pode descer, Cris. Aí está o resumo da avaliação fiscal. E pelo liquidado tem um superávit de R$ 6.631.000,00. A empenhada geralmente é bem maior, porque já está empenhada muita coisa até dezembro. Aí vem a despesa corrente, receita corrente líquida, vezes despesa com o pessoal. O percentual ficou em R$ 48,77. Sendo que o limite de alerta é R$ 48,60,00, o limite prudencial R$ 51,30,00 e o máximo R$ 54,00. Então, estamos um pouquinho acima do limite de alerta, mas estamos bem, acredito eu. Pois é, o comparativo de 2019. Um pouquinho mais. Aí na página seguinte, o percentual do ensino. Já dá para ver aí? Sim. Então, a receita de imposto de transferência R$ 21,545,00. Despesas empenhadas R$ 6,499,00. Total de despesa liquidada R$ 4,112,232,87 com o ensino básico. O percentual de empenho R$ 30,17,00. Mas o liquidado é, então, R$ 19,09,00. Então, se não atingimos 25%, como tem uma nota explicativa embaixo, abaixo, né? Porque, por causa da pandemia, não tem aula, não tem muitas despesas. Aula? Depois vem uma nota explicativa do Fundeb, que foi recebido, mais aplicação financeira de R$ 5,561,390,00. A despesa com o pessoal magistério R$ 4,293,00, que representou R$ 77,20,00, da receita arrecadada do Fundeb. Do pessoal de apoio, R$ 1,240,159,21, que representou R$ 22,30,00. A gente, pelo percentual entenhado, foi R$ 24,23,00 e pelo liquidado R$ 21,54,00. A conclusão, você pode ler, Gabriela? Por favor. Bom, a gente pode concluir, então, que mesmo havendo arrecadação menor de recursos próprios, receita corrente, em comparação com o mesmo período de 2019, o valor que a gente tem de despesa liquidada, hoje, é semelhante ao mesmo período do ano passado. Isso evidencia que a administração está se esforçando para adequar a execução orçamentária, conforme o cenário financeiro, né, a fim de manter o equilíbrio dessas contas. A gente tem, a administração tem ciência, né, da probabilidade da diminuição da arrecadação, da receita, devido às consequências econômicas da pandemia, e a gente já está explicando algumas medidas para conter gastos, né, para não prejudicar o andamento dos demais serviços públicos. O resto aí foi o que a gente já falou, né, os limites da lei de responsabilidade, por enquanto, está abaixo do limite prudencial, em relação a gastos de petual, a vinculação com a educação, o mínimo de 25%, a gente não conseguiu atingir, pela paralisação das aulas, mas já na saúde a gente atingiu, até superou, né, bastante esse índice, e então a gente pode concluir que mesmo com todo esse cenário econômico e financeiro, ocasionado pela pandemia, por enquanto, o município de Piracaia, até o primeiro quadrimestre de 2020, está com resultados satisfatórios. Agora a gente pode abrir já para dúvidas. Olá, Dona Vilma. Pelos números, o dinheiro fundébido conseguiu custear 99% tanto do quadro do magistério como do pessoal de apoio, mas é preocupante esse número de 25% ficar em 18%. Ele é muito preocupante, porque isso pode levar a um problema muito sério até o final do ano. Independente se a arrecadação quase se manteve, eu não entendo ser muito satisfatório essa aplicação de 18% na educação, não. Mas então, Rogério, foi porque as aulas estão paralisadas, então a gente suspendeu todos os contratos referente a transporte escolar, a passe escolar, a merenda até então, então a gente não está tendo despesa na educação tanto quanto antes, então acho que é justificável. Eu não entendo o que a legislação dê para a gente explicar dessa forma. Rogério, posso falar? Por favor. No primeiro trimestre, e a gente faz o quadro para o tribunal, e dentro está nesse quadrimestre, primeiro em janeiro não teve aula de férias, aí eles fez a de fevereiro e março, que foi em março até um certo ponto normal, tudo bem, mas aí a receita foi muito boa em janeiro, principalmente do Fundeb, que ele cobriu toda a despesa de pessoal do Fundeb, em fevereiro também, e a receita foi a partir de maio, que começou a cair. Então, com certeza, no segundo trimestre, já vai atingir os 25%, mesmo sem as aulas. Por quê? Esse mês, o dinheiro do Fundeb, hoje, nossa, tem anotado aqui, só um minutinho, que hoje está fazendo conta para poder fazer o empenho, para o pagamento do maio, tem 700 e poucos mil reais no caixa. Não, 873, porque entrou hoje, e não está para a folha, então o restante vai separar com o recurso próprio da prefeitura, que vai para os 25%, você entendeu? Esse 873 que tem no caixa, não se deixa mais do que sexta-feira, paga-se o professor e coordenador e pessoal do pré ou da creche. Mas não dá para pagar todo o pessoal do Fundeb. Isso é normal todo ano, porque em janeiro, fevereiro e março, a receita é muito boa, depois diminui menos. O Vilma e Gabi, posso chamar assim, né? Gabriela? Então, no caso, mesmo, eu não sei como é que vão ser colocados isso ainda, o valor que vai ser pago aos motoristas, no caso aí, a cooperativa, com relação ao transporte de alunos, que vai ser feito um adiantamento, vai entrar esse valor registrado no próximo quadrimestre, ou vai entrar nesse? Entra a partir da data do pagamento, sim. Do pagamento. E ainda não foi feito. Não, a gente não recebeu, eu recebi hoje, no final da tarde, o autógrafo da lei, então aí ela ainda tem que ser sancionada, publicada, para daí ser feito o pagamento. Então, ainda, por isso que ainda não foi feito, porque hoje que eu recebi os autógrafos do projeto de lei, que a gente tinha mandado. Tá certo. Então, vai estar no final. É uma forma também de justificar a questão do não gasto dos 25%, que tem a questão da interrupção dos contratos, de muita coisa aí, então acho que é uma das formas também com relação a isso. Acredito eu que esse ano, como é um ano atípico com relação a isso, o Tribunal de Contas também vai ter que atualizar muita coisa com relação, se gasta os 25%, se não gasta, a saúde provavelmente vai passar desses 21%, com certeza, porque vai ter que ter um investimento maior na saúde, compra de equipamento, compra de muita coisa que, às vezes, nem era utilizado. Até no posto de saúde mesmo, acho que muita coisa que antes não era necessário, hoje está sendo, com relação a equipamento, EPI, essa parte toda aí. Então, aí eu acredito que tenha essa diferença, sim, e o Tribunal também, de contas, vai ter que levar em consideração muita coisa com relação a isso. Toninho, a gente espera que o Tribunal seja compreensivo com relação a isso, mas eles não alteraram em nada a legislação com relação a esse ponto, qualquer da responsabilidade fiscal. É, eu acho que... É, então, eu acredito, assim, eles vão pegar mais pelo lado da saúde, na hora do final das contas. Esses contratos que estão saindo, esse império em cabeça também do governo do Estado, tem muita coisa aí que está sendo fraudada. Então, eu acho que eles vão partir para essa parte aí. É, eles estão mandando muito aviso, né? Sim. A maneira de se aplicar... Então, até na última sessão, eu toquei num caso com relação à parte lá, né? Porque chegou para a gente uma lista dos municípios que estão em algum débito com relação ao Tribunal de Contas, com relação à prestação de contas dos gastos para o Covid. O Piracaia estava lá com relação a esse débito, né? Mas aí, entrando em contato, algumas coisas, e também surgiu que foi um código que vocês vão ter que processar, colocar um código lá para as despesas do Covid, não é? Na verdade, o que acontece? Esse comunicado, ele foi emitido, se eu não me engano, em abril, acho que é o Tribunal de Contas. Não, o comunicado foi recente, mas essa exigência já vinha pelo Tribunal de Contas e a gente precisava adequar o nosso sistema. Porque, assim, além do código, existe um código contábil que a Vilma usa, que é o 312, né, Vilma, que é específico do Covid, e existe a obrigatoriedade de se dar transparência aos gastos, né? Então, assim, a gente precisava adequar o sistema, porque, assim, o nosso site precisava de uma série de questões técnicas, na verdade. Então, por isso que a gente ainda estava se adequando. Tanto que hoje, se você entrar no portal da transparência, ele já consta lá, as três abinhas dos gastos específicos do Covid. Então, por isso que a gente saiu lá naquele comunicado, assim como inúmeras cidades. Porque é tudo novo, né, Tânia? É tudo... A gente não sabe como conduzir muitas coisas, porque é tudo novo, tanto para a gente, quanto para o próprio Tribunal. Então, assim, mas isso já foi solucionado, já foi cumprido dentro, inclusive, dos prazos de 15 dias que o Tribunal tinha dito. Falando do Rogério, em relação à educação, eu entendo esse lado da exigência de cumprir os 25%, mas a gente também tem o outro lado, de ter a justificativa do que a gente vai gastar. Então, assim, para gastar na educação, durante esse período de pandemia que não tem aula, eu tenho que ter uma justificativa. Eu vou gastar no quê? Eu não tenho aula, eu não tenho merenda, a gente está fazendo agora a questão dos kits de distribuição de emprego. Então, assim, a gente não tem... Também para gastar, também precisa da justificativa. E não tendo aula, isso é crucial, é o essencial que a gente precisa. Então, assim, eu acredito também que o Tribunal vai ter um pouco de cuidado na análise das contas da Prefeitura em relação a isso, porque é um fato que decorre da vontade, não da nossa vontade, não é um erro da administração, não é nada, é um fato, é uma calamidade pública, que é presumida, né, que é mundial. Então, assim, eu acho que isso eles vão renovar um pouco. Deixa eu falar só uma coisa para o Toninho, que ele falou sobre o adiantamento, né, em relação ao transporte escolar. Eu sei que vocês já analisaram a lei, né, que foi passada, já autorizaram, já aprovaram, mas só para ficar claro que o Tribunal ou qualquer outra instituição não fez nenhum comunicado que poderia ser feito esse tipo de adiantamento, porque as despesas, elas têm que seguir o processo, né. Primeiro, a despesa tem que ser liquidada, o serviço tem que ser realizado, ou o produto tem que ser entregue para depois ser pago. E aí, a gente está invertendo ordem, né, quando a gente fez essa lei. Primeiro, a gente vai pagar para depois o serviço ser realizado. Eu entendo toda a parte, né, que os perueiros estão precisando, né, eles estão sem salário, etc., mas isso não tem base jurídica, né, não tem base legal em nenhum lugar. Talvez ainda tenha, talvez algum tribunal do trabalho, o próprio Tribunal de Contas ainda regulamente. Isso porque é um caso ativo que não aconteceu, então, até então, era proibido. Existem algumas cidades que estão fazendo isso também, igual a gente fez, mas não há base. Não há base legal para isso. Mas a gente já tinha conversado com a administração, e o pessoal entrou no consenso, que é justificável, né, fazer isso. E aí, foi passada a lei, como foi aprovada até pela Câmara, provavelmente os adiantamentos vão acontecer. Mas eu só queria explicar mesmo, e acredito que todos vocês tenham ciência, né, já tinham analisado a lei antes, mas só para ficar registrado. Eu já tinha, assim, Gabi, já tinha essa noção, né, com relação a essa parte, mas eu estou, nesse quesito de pandemia, eu estou seguindo uma linha de raciocínio lógico com relação à parte, assim, que há de existir alguma coisa que faça isso, porque, assim, eu acho que o primeiro é o essencial, e o essencial, no caso, não é deixar os motoristas, né, no caso lá, sem ter o que comer na casa, né. Então, assim, alguns já estavam até reclamando com relação, porque, assim, a fonte de renda de alguns, de alguns, é só aquele transporte. De outros, tem o transporte e mais alguma coisa. Então, assim, acaba sendo um pouco discrepante nessa parte. Porém, a gente acha que tem que seguir um raciocínio, e esse foi meu raciocínio, mas eu já sabia disso também, e sei que o Tribunal de Contas até pode apontar isso como uma irregularidade com relação à administração. Eu estou ciente com relação a isso. Viu, o pessoal da contabilidade? Se a gente vai pensar que a educação não gastou 18% porque não estava, não tinha justificativa, e o tribunal vai ser, vai ter uma atenção especial para isso, por que não fazer algo novo e submeter isso com justificativa? A gente não aprova essa linha de raciocínio. A gente tem que seguir a mesma linha de raciocínio. Não de um jeito, de uma forma, quando eu analiso os uns da prefeitura de uma forma e na hora de pagar de outra forma. Não entendo assim. Eu acho que é para fazer dois pesos e duas medidas. Mas, Rogério, você pode até nos auxiliar nessa situação, dando ideias do que a gente pode gastar, entendeu? A Adriana está, inclusive, na audiência, e a diretora do departamento. Então, assim, você pode também não sugerir, porque a gente se apega na questão da suspensão das aulas. As aulas estão sendo feitas online, de forma como cada professor fazendo a sua parte, né? Cada um se virando na medida que a gente consegue. Então, assim, porque o nosso foco também está na saúde, porque a nossa saúde, você sabe, tem grandes problemas, grandes dificuldades. Então, assim, não é que a gente está se esquivando de jogar a culpa na pandemia para não cumprir os 25%. Obviamente que não. Até porque no primeiro trimestre a gente cumpriu. A questão é que as aulas estão suspensas, os contratos todos suspensos. Então, a gente precisa reinventar? Precisa. A gente precisa de ajuda para ver que forma a gente pode fazer isso na melhor forma. Acho que eu não fui claro no que eu falei agora. Se na hora de a gente analisar os 25% com 18%, a gente acha que o Tribunal de Contas vai ser acessível a essa análise, a gente também tem que achar que na hora de pagar os perueiros, eles também vão ser acessíveis a essa análise. Ah, sim, claro. Claro. Se não, fica tendo que ter ajuda em vida. Quando não ia para gastar, eu falo que é o Tribunal. Quando surge uma oportunidade de fazer um empenho para aliviar as contas no final do ano, eu penso diferente, fica dois pesos e duas medidas, entendeu? Exatamente. Até porque a questão dos perueiros tem justificativa. Eu entendo o lado da Gabi porque tem a questão legal. Obviamente, não existe previsão legal. A lei de licitação fala que a gente precisa seguir o que está no contrato e o contrato não prevê a antecipação. Mas é que nem o Toninho falou e você está falando. A gente está num momento de excepcionalidade. Então, assim, ninguém está fazendo nada porque quer antecipar da cabeça eu quero pagar 30% para a cooperativa. Não é isso. A questão é que nesse momento de excepcionalidade, considerando que nós temos mais de 65 cooperados na cooperativa, são mais de 65 famílias que estão sendo beneficiadas com essa coisa. Diz diretamente. Exatamente. E tem a justificativa de que é uma antecipação. A gente viu também, até a Gabi já viu, a gente estudou bastante antes de falar, antes de mandar esse projeto de lei, porque tem cidade que simplesmente concedeu o auxílio. Então, assim, a gente está antecipando e voltando às aulas, isso vai ser devolvido, enfim, de acordo com o que está na legislação. Então, assim, eu acho que a gente espera que... E o próprio tribunal, até eu tenho assistido algumas lives deles, eles estão tendo esse cuidado, estão tendo... Assim, o que não pode é ter o que a gente vê por aí, a questão do excesso, né? Tudo que é excesso é penalizado. Eu acho que no caso da cooperativa, em que PES ainda não tem esse fundamento legal, existe uma justificativa plausível para a questão da antecipação. O Toninho, posso falar uma coisa? Então, com relação ao tribunal que você mencionou, sobre o Código 312, nós não tivemos problema com isso, tá? A gente, desde o início, que começou a empenhar, pro Covid foi com o Código 312. É que eles mandam o alerta e mandam esses avisos para toda a cidade mesmo. O problema maior foi com relação à transparência. E aqui, agora já está resolvido. Deixa eu fazer uma última pergunta, dona Vilma, sobre a contribuição do Piraprev nesse quadrimestre. Ela foi feita? Foi. Estamos... Normal. Normal. Você deve estar perguntando isso por conta do projeto de lei que tem a questão de apresentar, né? É, o projeto de lei, ou que foi aprovado no Senado e na Câmara, ele prevê que pode suspender o pagamento até o final do ano. Mas, para isso, a gente vai precisar de uma lei municipal. Então, mesmo que ele tenha sancionado lá, o presidente da República sanciona... É hoje o dia... É, vamos ver, né? Não é automático. Para que seja aplicado aqui em Piracá, a gente vai ter que mandar uma lei pedindo autorização da Câmara Municipal para fazer esse tipo de isenção. Viu, Cris? Mas tem uma coisa, né? Bem complicado isso, porque se não paga agora, essa dívida fica para depois. Vai pagar, alguém vai pagar. Então, a gente vai estudar... Vai ficar mais caro ainda. É. É. Enquanto podemos pagar, devemos pagar. Perfeito, doutor. Perfeito. Márcia, não quer falar? Alguém mais quer falar da parte fiscal? Porque isso daí a gente já vai passar para a parte da saúde para a gente falar. Pô, não é só uma dúvida. Voltando ao assunto, eu quero agradecer que você prontamente me respondeu essa questão daquela publicação do Tribunal de Contas. e eu entendi perfeitamente que o que faltava mesmo era incluir no portal da transparência. Com relação ao pagamento dos perueiros, eu acho que nada mais justo e da mesma forma que justificou que não gastou os 25% da educação porque não pagou as peruas, ué, está adiantando. Então, é o que o Rogério falou. A gente não pode ter dois pesos e duas medidas, de jeito nenhum. Com relação ao PiraPrévio, eu acho que tem que pagar mesmo porque, por conta dessa dívida, a gente já não pode escalonar um possível desconto dos 14%, né, Toninho? Como você defendia, né? Para escalonar esse desconto dos 14%. Então, eu acho que se der para pagar, vamos pagando para não ficar mais vívido ainda, né? Sim, se não paga agora, daí vai ter que depois parcelar, vai ficar daí 14, 16, 18. Não, então, né? Se der para ir pagando, é ir pagando para não ter outros problemas, né? É, ela dá duas opções, a lei, né? Ela dá a questão de a gente isentar a parte patronal e o aporte, né? No caso dos municípios que têm o aporte, que é o caso de Piracaia. Então, eu acho que tem que ser feito um estudo, enfim, daí a gente senta com a Vilma, com vocês, para ver a viabilidade financeira do CAC e do que pode ser feito. Pode ser, se for o caso, ver só o aporte ou só a patronal, enfim, mas a ideia não é fazer essa isenção porque a gente já tem esse aporte que é um valor que já é considerável e é que nem a Vilma e vocês falaram, isso daí vai passar para frente, alguém vai pagar essa conta. Então, não alivia muito, até porque também a gente não está, também num cenário muito ruim, conforme a gente pode ver no relatório. Então, é isso, a gente precisa estudar com calma, mas por hora a gente vai continuar pagando, sim. Dona Vilma, uma última pergunta. Eu queria saber, em termos de porcentagem, não sei se a senhora tem esse número, no valor total, não das transferências de patrimônio, que são as emendas, coisas desse tipo, mas as transferências correntes. Qual foi a diminuição do ano passado, de 2019 para o ano 2020? Aproximadamente. Tem aqui no relatório, só um minutinho. Eu quero voltar ao relatório, que eu já fui aqui, mas é a crise que está aqui. Qual parte? Qual parte? Eu estou procurando aqui, vamos lá. Eu acho que é na segunda. Eu já fui com o manual de computador aqui, já. Será que é aqui? É, comparativo da Receita 2019. É na segunda página, Cris? Aqui? É que eu não estou vendo, estou vendo só no meu computador. Rogério, está vendo? Acho que é aqui, sim. Página 2. O mês de abril do ano passado, arrecadado no mês de abril de 2019, 1,539,038. E 2020? 1,343,987. Isso de impostos e taxas. E respeito às correntes, foi 2019, 6,494,961,44. E 2020, 5,738,380. 756,580 a menos. Essa é a diferença. Porque muito se fala desse projeto do auxílio, ele vai só para... Ele está dividido em três, quatro parcelas, no texto da lei, para cobrir essa diferença, né, viu? E o município já contava com esse dinheiro para as suas contas normais, né? Já, já, sim. Eles tiram de uma maneira e colocam de outra. Exatamente isso que eu falei na última sessão. E aí vai vincular a um... Numa secretaria só, né? No nosso caso, num departamento só. Não sei ao certo, mas vai ter um percentual que é livre, a despesa de custeio livre. Dos 3 milhões e tananã? Tananã que vai em três parcelas. É, 40%, se eu não me engano, é livre, e 60% é dividido entre o Covid e a assistência social. E aí a gente ainda precisa esperar como que vai vir a regulamentação para a gente poder gastar esse dinheiro. Nada mais é do que a diferença do que viria já esse ano. Normalmente, eles só modificaram a forma, né? Isso. É tipo assim, eu te mando auxílio, mas eu retiro de outro. Então... Exatamente. É o que eles estão fazendo na saúde também, né? Eles estão trocando o nome do dinheiro só. É, exatamente. Eles já estão fazendo isso na saúde. Fora que os funcionários públicos vão ficar sem receber aumento, né? Até 30 de setembro de 2021. O Cris, o Vilma, eu estou vendo aqui nessa mesma página aí, transferência estadual combate ao Covid, 256, 256, né? Esse valor, ele tem que ser usado somente no Covid ou se não usar, tem que devolver ou pode usar na saúde em outra coisa? Não. No caso dessa transferência 256, que é transferência de capital, é só para equipamento e material permanente para combate com o Covid. Certo. Não pode nem deixar sobrar, Marcia. Oi? Não pode nem deixar sobrar, tem que gastar tudo. Comprar tudo. Tem que pagar. Já tem requisição de equipamento em andamento para licitação, eu acho. Eu queria fazer uma pergunta, assim, até futura, na realidade. Dá para perceber que a arrecadação foi bem parecida com o começo do primeiro quadrimestre do ano passado com esse. Porém, como é que vai ficar daqui para frente agora? Por exemplo, o segundo quadrimestre, a previsão é a queda. É muito brusca? Ou você acha que vai ser ainda bem próximo do que foi o segundo quadrimestre do ano passado? Eu acho que um pouco menos. Um pouco menos, mas não vai ser muito diferente. Agora, vocês devem lembrar que de junho a outubro, a receita é péssima. Então, porque na realidade, a gente tem que pensar nessa questão aí, porque se essa pandemia se arrasta um pouco mais do jeito que está se arrastando, pode acabar com relação à parte de contrato sendo prejudicada e também à parte, principalmente, do funcionalismo público, né? Porque, com relação a isso, depende da arrecadação que você paga os próprios salários dos funcionários. Mas a administração tem tomado umas medidas já de contenção com relação... com essa preocupação, né? Já está... Tem problema. Se pouca coisa está sendo comprada, além daquilo que é muito necessário mesmo. Já tem se pensado nisso. Nós já temos conversado sobre isso e a preocupação é grande mesmo. Sim. Então, assim, querem comprar computador, a gente pergunta, pode esperar, precisa para agora? Tudo é questionado, você entendeu? Sim. A gente vai ter que ver isso ao longo dos meses, né? É difícil a gente fazer uma estimativa, né? É difícil ter essa previsão tão clara. Então, conforme as receitas vão entrando, a gente vai comparando com o que era para a gente ter recebido no mesmo período e a gente vai adequando, né? Conversando com a administração para a gente conter os gastos no que a gente pode. Tem coisa que não tem como parar, né? Tem gastos que são fixos. Mas o que a gente segurar, a gente vai segurar. Ora, essa... Não sei se a Cris pode falar mais algumas coisas. Ela até pensou em fazer um decreto de contenção, né? É, a gente já tem um decreto que faz tempo, né, Gabi? A gente está pensando em fazer um novo decreto em relação à contenção de gastos mesmo. Além da questão da pandemia, tem a questão do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal, que a gente precisa atender no ano eleitoral, né? Que a gente não pode aumentar a despesa. Então, a gente está estudando uma minuta para enxugar ainda mais nos gastos. E, realmente, a gente está fazendo na melhor forma de passar só o feijão com arroz, que está um ovinho frito ali. porque a gente sabe que a demanda é muito grande, a gente tem a questão que muitas coisas não pararam, alguns gastos são fixos, mas, assim, a gente está buscando supressão de contratos, aditamento para baixo, que a gente fala, revisão de contratos, essas coisas, para ter essa contenção de gastos, porque a gente sabe, vai ter uma queda na arrecadação, a gente sabe que isso é um fato notório para todo mundo. Não tem como estimar quanto, mas vai ter. Para isso, a gente tem que estar preparado para não ter outros reflexos ainda maiores em relação, como você bem falou, no salário, no funcionalismo, enfim, em outras despesas que são essenciais que a gente precisa manter. Certo. Não, ok. E uma última, na realidade, assim, com relação ao que ficou de restos a pagar, com relação a isso, aquela despesa com a empresa de lixo, que coleta o lixo, ainda está enorme ou como é que está? Falta, sim. Falta. Do ano passado. É porque paga-se uma nota fiscal, um mês, né, entra outra. Então, fica sempre no empate. Falta, antes de ficar hoje. Posso olhar aqui no sistema, você aguarda um minutinho? Sim. Ô, Wagner, você queria falar, você quer falar alguma coisa? Não, na verdade, o professor Rogério, a dúvida que eu tinha, o professor Rogério já questionou e já foi respondida. Era basicamente essa questão de cor, o valor que está entrando e só está trocando a nomenclatura, né? Mas os recebimentos que nós estamos tendo, os repasses estaduais e federais aí, acabam que estão menores do que o comum também, né? E ainda estão mudando a nomenclatura e a destinação. Ah, legal. Ele está buscando aqui, tá, Tominho? Já te responde. Essa é a maior dívida que a gente tem hoje no município? É. Do ano passado, está em torno de um e-mail. Mas ele demora um pouquinho para buscar, tá? Se vocês quiserem, conversando enquanto isso. Tá. Alguém mais quer falar alguma coisa? E essa é a última pergunta. O Cris, vamos falar um pouquinho da saúde, então, enquanto isso, enquanto está buscando aí, eu vou falar um pouquinho. Tá. A gente já pode passar para a saúde, então, aí depois eu vi uma volta com a informação direto para o Toninho. Por favor. Então, vamos lá. A Gigi, agora ela vai apresentar, vou colocar na tela o relatório de produção da saúde. e ela vai explicando para vocês como que está, tá bom? Então, pessoal, na verdade, assim, os nossos atendimentos de março e abril, eles foram diminuindo, né? entre aspas, porque foram direcionados mais pelo Covid. Então, a gente fez síndrome gripal, a gente tirou algumas especialidades, suspendeu algumas especialidades do atendimento e deixamos a síndrome gripal em evidência, porque a gente não podia ter acúmulo de pessoas. mas, mesmo assim, vocês vão estar vendo que os nossos números, né? De janeiro, fevereiro e março, eles diminuíram bem poucos. Porque pediatria... Ô, Cris, dá um zoom aí para nós aí, aumenta um pouquinho. É, não está dando zoom. Calma aí. Melhorou, sim. Melhorou. Melhorou? Opa, melhorou. Eu fiz... Na verdade, eu devia ter preparado melhor, mas, assim, nem pensei que ia ser colocado na tela. Depois eu me preparo melhor para mandar para vocês. Os médicos, os clínicos, todos eles continuaram um atendimento normal no posto de saúde, janeiro, fevereiro, março e abril normal. A gente só separou que as pessoas não viessem. Então, a gente foi pegando receitas, fomos trocando receitas, como consultas mesmo, para que essas pessoas não viessem, porque eles já tinham esse acompanhamento do clínico. E separamos uma clínica, que é a doutora Thais, para fazer o atendimento do COVID, da síndrome gripal leve no posto de saúde. E os pediatras também foram separados para fazer síndrome gripal. Só que os pediatras, eles acabaram atendendo, como a gente tinha dois, um atendia a parte letiva e o outro atendia a síndrome gripal. e junto com isso veio a parte de cardiologia, neuro, neuro, oftalmo, a gente teve que suspender no mês de março e em abril, a gente achou na necessidade de voltar pelo menos algumas especialidades. Então, tem alguns números ali que oscilam. A gente teve atendimento em Batatuba também, síndrome gripal. Depois, agora, a partir de maio, já tem um outro médico atendendo, que é da Estratégia da Saúde da Família. Mas, de maio e abril, a gente colocou todo dia um clínico atendendo. Então, meio que deu para balançar todo o atendimento geral. Ficou parecido com o que a gente tinha nos meses de janeiro e fevereiro. Tivemos que separar, fazer todo um crâmite de separação no posto de saúde para não confrontar os atendimentos e tudo, mas acho que deu tudo certo. A gente não teve, teve bastante síndrome gripal, mas não nada muito grave. E, com aquela conduta, eu tive que comprar teste rápido, porque os nossos do DRS de Campinas começaram a demorar para vir. Então, a gente comprou e acabou gastando esses testes que a gente adquiriu para fazer os testes naquele evento que deu das trocas de corpo, que a gente teve um problema, para que a gente não tivesse nenhuma dúvida de contaminação, separamos tudo, fizemos todos os atendimentos da família, fizemos atendimento do pessoal da Santa Casa, pedimos a contraprova desse exame, e daí gastamos esse total de exames. A parte de odontologia ficou zerada, mas, assim, a gente pegou todas as férias, todas as licenças, e afastamos eles. Então, a gente não teve meio que nenhum prejuízo de nenhum funcionário ou programador ficar parado, e remanejamos a parte das assistentes de odontologia para cuidar da vacina, e foi uma demanda bem grande, não sei por que o governo do Estado fez isso, no meio de uma pandemia, ele faz com que a gente faça a vacinação para idosos, e a gente não podia trazer os idosos para dentro do posto de saúde, então teve que ter uma demanda maior de colaboradores, né, de final de semana para atingir essa meta de vacina. Essa parte de vacinação, a gente tinha uma meta do idoso de 3.234, para vocês terem uma ideia, e nós vacinamos 5.001 idosos, então a gente se atingiu a meta, dobrou, não sei nem como é que eu vou fazer ano que vem para chegar nessa meta de novo, né, eu espero que a DRS de Campinas nos dê essa brecha, porque a maioria dos idosos que a gente vacinou, esses dois mil e pouco, não eram da nossa cidade, né, eram de São Paulo que vieram fazer a quarentena aqui. E ainda tem, ainda estamos na vacina, tem algumas metas atingidas, e está faltando agora a parte das crianças, que a gente já começou também a fazer uma campanha nas escolas, e irem para as escolas, para poder atingir essas metas. A Adriana, a diretora, está nos ajudando, a partir de hoje, a gente já está indo nas escolas, ela está fazendo uns chamados com as crianças para a gente atingir a meta das crianças, que é a única meta que está mais alta para a gente ter atingido. Então, eu acho que é só, vocês têm alguma coisa para me perguntar? O Gigi... Não parou, atende mesmo? Gigi... Oi? Esclarece uma coisa para mim, essas pessoas que foram ao posto só com uma síndrome gripal leve, por exemplo, elas não foram testadas? Não, não, não. Na verdade, para testar, eu tenho que ter, eu tenho um protocolo, essas pessoas, elas precisam estar com um estado mais grave, e estar em observação ou internadas. Daí, eu posso utilizar esses testes rápidos da DRS ou fazer a coleta do SUAB, que é aquele do Maris lá, né? Então... É, então, acho que assim, no geral, em todo o Brasil, acho que em todo o mundo, se fossem testadas todas essas pessoas, talvez o número fosse maior, né? Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Até porque a gente que não tem dinheiro suficiente para comprar testes, para fazer esse teste, né? Nós vamos fazer agora um levantamento de uma média de quantos o município está atendido com a COVID através de uma pesquisa e de testes rápidos mesmo. A gente está licitando isso para poder fazer esses testes. Vamos fazer uma campanha com 500 testes, né? E essa empresa, ela vai testar 170, eu acho, não me lembro o número de pessoas por semana em bairros diferentes para saber um número mais específico de quantas pessoas já foram contaminadas ou que ainda vão ser contaminadas durante esse período. Só para a gente ter uma forma de trabalhar também, né? Gigi, isso que eu ia perguntar. Qual foi o volume de testes rápidos que você alegou que foi comprado nessa forma que foi comprado? Qual foi esse volume inicialmente que a gente comprou? Então, esse teste rápido que nós compramos, nós compramos 100 testes rápidos para poder usar durante o período dessa de março e abril. só que houve só que houve aquele problema da troca de corpos e a gente fez os testes nos familiares que tiveram contato com o idoso que estava confirmado de COVID, testamos todos os familiares que foram em torno de 33 e nenhum deu positivo daí resolvemos então fazer uma pedir a contraprova do exame foi pedido a contraprova veio positivo novamente e daí a gente resolveu testar então todos os funcionários da Santa Casa poderia ser dali que ele tivesse pego o vírus testamos também todos todos negativos a gente até agora não tem de onde o seu Antônio pegou neste meio chegou mais exames testes rápidos do vindo pela Secretaria de Estado pela BRS e esses exames é o que a gente está utilizando agora só que esses exames eles têm uma norma bem específica para ser utilizado a gente não pode utilizar ele qualquer pessoa que chega com síndrome gripal lá na Santa Casa não pode fazer essa coleta só em casa então pode ser para mostrar isso não entendi qual foi o volume que nós recebemos agora da Secretaria Estadual hoje a gente tem 524 testes rápidos para fazer deve ser 20 anos que a gente recebeu do BRS está aí essa empresa que você fez referência que estaria ela é o governo do estado que está mandando para poder fazer ou nós que está solicitando para fazer uma triagem uma checagem por amostragem essa empresa é um dinheiro que a gente vai receber do covid e nós é que vamos adquirir isso nós é que vamos comprar isso tomamos essa decisão tomamos qual é o volume qual é o volume que nós pretendíamos fazer de teste por amostragem 500 testes total de 500 mas é por semana daí está 100 e pouco de teste por semana é um amostragem total de 500 isso um total de 500 entendi e tem alguma previsão de estar recebendo mais testes rápidos ou não? é pela pela secretaria de estado a gente já recebeu o total que a gente tinha que receber o primeiro lote veio acho que com 100 e pouco e agora veio o restante nós não temos previsão de receber mais teste rápido pela secretaria de estado não perfeito paralelamente a isso com relação a outras medidas nós tivemos nós fizemos a compra ou recebemos algum equipamento como respirador ou não? não não nós não recebemos nenhum nenhum respirador recebemos agora essa emenda da qual a gente vai adquirir mais dois respiradores para que a gente tenha isso na Santa Casa mas não recebemos nada em aparelho não a única coisa que a gente recebeu da secretaria de estado só um minutinho baixinha já deixa você fazer o que a gente recebeu do estado foi algumas coisas em IPI álcool e álcool 70 e álcool gel mas assim por doações e algumas empresas que direcionaram diretamente para o estado e eles repassaram para a gente uma coisa que eu quero falar para vocês é o aumento de IPI foi assim escondoso a média que a gente usava de IPI durante o ano nós gastamos uma semana e vamos continuar gastando porque hoje existe uma norma para esse uso do IPI então o dinheiro que a gente mais gastou com essa verba do COVID foi com o IPI mesmo que essa demanda aumentou muito 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 até para proteger os nossos colaboradores graças a Deus deu certo não tenho nenhum funcionário da saúde do departamento de saúde confirmado com o COVID então acho que a gente fez um trabalho bem legal de prevenção acho que sim parabéns eu queria fazer uma perguntinha para a Vilma com relação a Cris eu? o Cris pode falar isso espera aí deixa a Marcia fazer a pergunta para a Vilma para a Vilma ou para a Cris diz uma coisa para mim essa verba que vem para o COVID ela vem para a prefeitura para atendimento na saúde em geral seja Santa Casa seja posto de saúde ou seria para posto de saúde eu posso responder e mais assim considerando considerando uma ala talvez específica para a COVID na Santa Casa Cris eu posso responder isso também departamento de saúde abrange tudo não só o posto de saúde como Batatuba e Santa Casa eu respondo por isso na Secretaria de Saúde também então a gente aprendeu leitos para a COVID na Santa Casa entramos num pedido de receber valores por leitos que ainda não aconteceu mas isso também faz parte do dado de diretoria da saúde então nós não temos Secretaria mas a gente responde por todos todas as aquisições todas as compras estão sendo divididas entre Santa Casa e saúde porque a gente dividiu a forma de atendimento a gente já explicou e a Santa Casa com o posto de saúde a verba ela vem destinada para a saúde COVID como nós não temos hospital municipal então a gente vai aplicar na Santa Casa então assim a gente já dividiu dois ventiladores para chegar isso é uma da que faz porque assim a gente tem a verba estatual federal e uma com e a gente recebeu do fórum aqui de Piracai mais 21 mil então essas verdas elas estão sendo e elas têm natureza de gastos custeio aquisição de equipamento serviço e tudo mais por isso que elas são gastas especificamente então desses 256 mil nós estamos equipando a Santa Casa com dois leitos de semi de semi UTI então nós estamos comprando dois ventiladores cama tudo tudo que foi pedido pelo corpo técnico do hospital para equipar e paralelamente a isso os outros circuitos também são investidos em testes como a Gigi falou IPI e tudo mais então a gente divide sim entre Santa Casa e Posto de Saúde porque ela vem de uma forma geral para a saúde mas está sendo feito mais tudo pela Prefeitura então todos os processos de aquisição que vai destinado para Santa Casa eles saem daqui com o processo de licitação formalmente três orçamentos enfim tudo o que a lei exige é embora para Santa Casa ele é feito aqui pela Prefeitura e aquele dinheiro que a Vilma falou que diminuiu do PAB eu já fiz um requerimento já fiz um ofício solicitando para que esse dinheiro que eles diminuíram volte para nós para que a gente receba de volta porque eles não podem diminuir só porque a gente não não fez a atenção básica através do Covid então todos os municípios já solicitaram e o pessoal de Campinas garantiu para a gente que acho que por volta de maio e junho a gente já recebe isso de volta Cris deixa eu fazer uma primeiro eu queria fazer um elogio ao 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 grupo todo da saúde porque eu sou muito próximo de muitas pessoas que trabalham lá então fica aqui meu agradecimento embora em plena pandemia a vacinação dos idosos foi um sucesso foram em bairros que nunca tinha sido imaginado eles foram eu conheço bem a área rural sei disso dizer que eu estou muito feliz com com o gerenciamento do doutor Murilo na Santa Casa é um médico presente é preocupado com como fazer ele não ele veio aqui conversei com ele duas vezes ele está colocando o nome dele e ele falou que ele não vai arriscar a carreira dele então isso para nós é um ganho quando eu falo para nós é para a cidade toda e quando a gente ir para a Santa Casa embora seja por Covid isso vai ficar para o resto da vida então isso é um ganho fantástico porque como a Márcia mesmo bem disse antes a gente tinha uma dificuldade de conseguir alguma emenda e se destinar para a Santa Casa através do Covid hoje isso está sendo possível então isso é um ganho fantástico eu louvo isso todos os dias porque por mais que a gente possa pagar um convênio o que a gente passa mal é no pronto-socorro da Santa Casa que nós vamos ter que ter atendido um dia a gente tem que ter isso como ciência quando a gente tem isso como ciência a gente busca melhorar aquele lugar mas Gigi voltando para você especificamente agora Gigi o Covid graças a Deus está se caminhando a gente sabe que as pessoas precisam ter consciência e a gente conversou até tarde a noite esses últimos casos aí mostra que a consciência está longe de algumas pessoas inclusive que tem buscam alternativas religiosas e esquecem da científica e aí as coisas se complicam mas eu estou muito preocupado com o atendimento natural do posto de saúde tem uma previsão de quando vai ser reativado quando que as pessoas vão começar a ser atendidas normalmente isso vai acontecer esse ano não vai qual é o plano de ação que o posto que você no caso está gerindo o posto tem para apresentar para nós agora daqui por diante então Rogério desde desde maio dia 2 de maio o posto de saúde já começou a voltar mais ou menos a normalidade o que que a gente fez transferiu síndrome gripal para Santa Casa só Santa Casa faz síndrome gripal agora e os nossos atendimentos estão começando nos eletivos a gente pegou alguns pacientes que estavam agendados fomos separando né porque hoje já não dá mais para atender cinco pessoas por hora eu preciso atender um pouco mais espaçado com horas marcadas então os pacientes estão vindo com hora marcada certinho dentro do horário não entra mais do que duas pessoas dentro do da recepção do posto de saúde e a gente já está voltando à normalidade é falar para você que GO não parou a parte de gestante a gente continua normal desde março e abril e a parte clínica médica começou a atender com o ESUS tá galera o ESUS está funcionando a gente já está cadastrando todas as pessoas batatuba por exemplo se vocês vão ver receitas que já são impressas corretamente do jeito que o ESUS exige nós estamos também criando o prontuário eletrônico junto com esses atendimentos do ESUS e aqui em Piracaya começamos faz uma semana estamos na adaptação com o médico com o impressor e tudo mas já está caminhando também o ESUS então a parte eletiva nós já estamos já começamos a atender desde o dia 2 de maio agora já tem os agendamentos tudo acho que daqui pra frente a gente consegue viver a normalidade entre aspas né com restrição mas a gente está conseguindo manter agora esses pacientes porque não existe só a gente tem outros tipos de doença que ficaram afastada durante esses dois meses então a gente está voltando essa normalidade de novo e uma última pergunta Gigi o nosso calquinhardia aqui de Piracaya e todas as cidades pequenas talvez de São Paulo e do Brasil são as cirurgias eletivas que as pessoas a fila é única uma pessoa que precisa operar o coração entra na fila do apendicite e aí fica eu acompanho as meninas que é um drama coloca esse não põe aquele aí chega uma pessoa com escrito urgência pula que é o certo pular a mesa na frente porque vem urgente temos uma uma busca o nosso centro cirúrgico pode vir a funcionar em breve para fazer essas pequenas pedias a gente a gente vai estar fazendo vai fazer ir antes da pandemia começar a utilizar esse centro cirúrgico com a vasectomia e laqueadura a gente ia começar a dar o ponto a pé inicial para ver como é que fluía isso daí veio a pandemia a gente teve que suspender que é o projeto do planejamento familiar vamos tentar retomar agora pós pandemia só que pelo pelo Ministério da Saúde a gente não pode ainda fazer nenhum tipo de cirurgia eletiva que nem pequenas cirurgias então a gente vai aguardar para que o Ministério da Saúde libere essas cirurgias eletivas para que a gente dê início no uso do nosso centro cirúrgico nós temos uma sala já está aprovada pela visa está tudo correto está tudo aprovado então o mais importante está tudo aprovado só que agora a gente vai ter que ir caminhando devagar e na outra autorização oficial eu insisti muito com o Silvino para que a gente tivesse um médico na coordenação médica da Santa Casa até por isso porque tendo o médico responsável fica muito mais fácil da gente poder dar essa abertura nas cirurgias eletivas que seria uma vesícula uma coisa mais leve que Piracaia podia absorver não só dos nossos municípios mas de outro inclusive e receber ainda algum dinheiro vamos tentar fazer isso olha vou falar para você o Covid veio para nos favorecer quanto a Santa Casa porque tinha dívida tinha uma porção de coisas aí que eles baixaram a guarda e deixaram que a Santa Casa entrasse oferecendo leitos tudo então essa foi uma forma de eu mostrar que a Santa Casa tem possibilidades e que a gente pode abranger outras coisas acho que vai dar certo acho que quanto a dívida essas coisas tem uma pessoa acho que é o Éder que fez uma pergunta acabou de fazer a pergunta porque o aumento abrupto que ele disse de 7 para 14 de casos de Covid eu falei em outras palavras que as pessoas não tem muita noção do que fazem mas se você puder explicar para a pessoa que entrou na nossa audiência pública é na verdade assim a gente pulou de 7 porque teve duas pessoas pessoas da mesma família que foram feito o teste não tinha necessidade de fazer entendeu daí foram feitos 3 testes se a gente não fizesse era só da esposa da pessoa contaminada que estava internado que era uma uma pessoa só mas daí acabaram colhendo os anos de mais duas da família então 3 então aumenta mais mesmo porque quando você tem um na sua casa e confirmado a família inteira entra como síndrome gripal mas a gente não testa porque automaticamente aquela família foi contaminada entendeu e ela tem que ficar de quarentena então por isso esse puro porque foi testado da mesma família 3 testes por isso só por isso que nosso número aumentou muito rápido porque não tinha necessidade de colher da mesma família 2, 3 entendeu só para confirmar no covid quando se trata do covid quando você testa um da família os outros tem que ficar como síndrome gripal eles entram são notificados mas não vão aparecer como positivo isso no Brasil inteiro é uma norma é um protocolo então testaram 3 na mesma família que automaticamente estariam contaminados mas nada de grave todos leves todos curados já estão terminando a quarentena agora sexta-feira nós ligamos para isso está tudo certo uma das coisas que a gente fez para fechar o cerco para não deixar um bairro preocupado por exemplo criamos um link e esse link a gente disparou para algumas pessoas do bairro ainda estamos mandando alguns esse link que faz uma pergunta perguntando dentro daquele bairro se tem síndrome gripal quem está passando mal e tal e daí pede para vir se tiver pede para vir no posto de saúde nós encaminhamos para as empresas dessas pessoas que foram que trabalhavam conseguimos seis que estavam com síndrome gripal sendo dois que eram de outro município já avisamos outro município e afastamos essas pessoas com síndrome gripal não testamos afastamos ela com síndrome gripal para que não haja contagem então a gente está disparando esses links foi bem legal esse trabalho o Robson que me ajudou a fazer esse link e deu um resultado super rápido fechamos algumas pessoas em casa para que não tivesse mais contato porque é como você diz tinha eles que ficarem dentro de casa de quarentena resolveram fazer algumas coisas da religião que não deveria Gigi vale Gabi por favor Gabi gostaria de perguntar não sei se você pode responder essa pergunta se vocês sabem se o vírus está circulando no município ou se todas essas pessoas que foram contaminadas trouxeram o vírus de fora em contato com alguém de fora ou por trabalhar em Atibá em Bragança ou se foi por exemplo indo no mercado entendeu legal a sua pergunta esse contágio que teve da última semana passada ele veio de fora novamente então uma pessoa foi para uma cidade foi Caieiras e acabou trazendo esse vírus para a família e essa pessoa da família foi trabalhar na fábrica e acabou contaminando uma pessoa mas veio de fora o contágio dentro da cidade eu não até agora que a gente foi cercando não todos eles vieram de fora e é importante falar que o estudo que está sendo contratado ele vai realmente mapear essas situações né porque hoje assim a gente tem uma grande dificuldade porque a gente depende do ser humano procurar o departamento de saúde para poder se manifestar para a gente ter o conhecimento que nem essa pessoa que foi contaminada recentemente ela foi é um munícipe que foi até uma cidade de vizinha ele era sintomático ele não teve sintomático então assim esse estudo que a gente está pretendendo contratar vai verificar justamente isso se existe o vírus comunitário que é o que a gente fala né que é o vírus local e não o vírus externo o Eder está falando aqui que é um crescimento absurdo durante os sete dias comparado ao Janópolis mas se a gente se comparar a Nazaré que está com quase três óbitos a gente ainda né está tendo os cuidados mas muita muita coisa depende do ser humano ele precisa ter a quarentena esse caso de aumento que teve ele saiu da cidade foi para uma outra cidade e voltou para cá ou seja a gente não tem como controlar isso né a gente não tem como controlar a pessoa o ser humano então a gente fica vulnerável a isso então não tem como a gente comparar as cidades comparar as estatísticas porque cada um tem uma realidade e aqui em Piracaia está tomando todas as medidas possíveis e impossíveis que a gente consegue para tentar diminuir essa situação e esse estudo vai nos mostrar o cenário da cidade em relação ao vírus comunitário ou não até hoje como a Gigi falou a gente não tem vírus comunitário todos os casos na maioria foram vírus de pessoas que vieram de outras cidades mas não são turistas o Eder está perguntando aqui se a gente sabe em relação a turistas a gente não sabe como te dizer em relação a turistas porque assim que nem eu falei a gente depende da procura deles ao centro de saúde então assim é muito muito temerário a gente comparar a nossa realidade com outros municípios porque cada um tem a sua só uma pergunta até Gigi com relação a isso até com a informação que a Gigi passou eu vou ser bem sincera porque até um pouco assustado agora porque testa um da família e a família inteira automaticamente já está contaminada então assim o número é muito maior do que está lá com relação a essa parte então quando a gente fala que tem 50 pode ter 200 porque se na casa mora 3, 4 pessoas geralmente Toninho eles falam que cada um contaminado ele contamina mais 5 sim então eu tenho 4 mas o e isso é geral porque até os números do Brasil a gente a gente tem dificuldade porque nós estamos falando de Piracai ao invés de São Paulo se São Paulo tem a quantidade de casos e vai por essa conta da Gigi e cada um contamina 5 faz as contas multiplica por 5 então assim é a questão da importância de você ficar em casa quem pode né e a gente eu tenho um positivo eu não vou testar toda a família até porque não tenho teste para a gente não fazer aqui aí é que eu acho que não sei se o governo deveria mudar a forma com relação a isso aí de contagem que é o seguinte então não é uma pessoa que ele tem que colocar ele tem que colocar a família na conta é mas é um protocolo entendeu então assim a modelagem do protocolo a modelagem do protocolo está errada então por exemplo se aqui em casa mora 4 pessoas então se eu fiz o teste e eu estou positivo automaticamente então no boletim não tinha que sair uma pessoa positiva tinha que sair 4 pessoas positivas que é a contagem real então é mas é uma organização mundial de saúde porque é impossível fazer teste em todo mundo né então sim mas olha eu acho que é um alerta porque assim tem muita gente que não sabe por conta da doença ser assintomática em alguns pacientes está trabalhando normal está indo a maioria é assintomática está fazendo tudo está correndo para a rua está fazendo participando das coisas e aí acaba transmitindo para outras é comigo por isso a quarentena por isso fica em casa por isso use máscara por isso lavem as mãos por isso curte com álcool gel a prevenção é nossa Toninho saiu uma Toninho saiu uma pesquisa da Universidade de Pelotas que ela fez no país todo é uma cidade que tem um quarto das pessoas que é desenvolvido o anticorpo do Covid e um quarto é do Pará Pelotas é Rio Grande do Sul não é? é o Rio Grande do Sul fez o estudo no Brasil todo é esse estudo que a gente vai fazer aqui em Piracai é exatamente esse estudo a gente pegou o modelo deles e vai trazer aqui daí a gente vai ter uma noção pela modelagem deles existem sete vezes mais a quantidade de casos sim sete vezes mais então é esse exatamente esse estudo eu sei que se Piracai hoje tem setenta casos não é? setenta multiplica por sete tem quatorze Toninho você está falando eu vi que esse senhor fez essa pergunta que são sete para quatorze mas o que a gente tem que colocar na cabeça dessas pessoas é que se uma pessoa da família é testada e é positiva as outras da família tem que ficar em quarentena dentro de casa isso não é o outro já que se contaminou porque a família está todo mundo junto não tem jeito não tem jeito não tem jeito é claro agora não é porque esse foi testado que esses outros da família saíram por aí passando talvez eles tenham cumprido essa quarentena sim, sim, sim não, não estou colocando não estou mais se o número realmente não bate a gente sabe que não bate que é muito mais casos muito mais mas Gigi eu não volto mais a falar eu quero aqui só fazer um comentário é se em 2017 você tivesse na saúde e tivesse na Santa Casa o doutor Murilo e tomando essas providências mesmo independentemente de covid a nossa Santa Casa estaria muito melhor porque todo esse tempo ficou um diretor clínico um tal de doutor Newton que eu ironicamente falava que era o cabeça de bacalhau que ninguém nem via entendeu? quanta coisa deixou de se fazer nessa Santa Casa então a gente tem que aproveitar como você falou a covid e segurar o doutor Murilo aí para a gente deixar essa Santa Casa totalmente capacitada para Piracai isso mesmo e quero também Gigi deixar aqui registrado o maior respeito por todos da saúde e sei o quanto que vocês estão batalhando Cris você também muito obrigada por tudo que você faz as orientações os esclarecimentos que você dá para a gente a Vilma e todos e o prefeito que está de parabéns então a gente está percebendo que está conduzindo com sabedoria tudo isso não é fácil gente não é fácil não é fácil os nossos funcionários tiveram que se reinventar porque trabalhar paramentado durante 12 horas de trabalho é muito complicado é muito cansativo ter todo esse cuidado lógico a saúde sempre teve que ter cuidado mas com a covid foi um alerta a gente teve que se reinventar e olha a equipe se reinventou de boa trabalharam de boa está todo mundo ali na linha de frente e graças a Deus a gente não tem nenhum testado positivo alguns com síndrome gripal tudo mas nenhum testou positivo graças a Deus sinal que a gente fez um trabalho de prevenção de saúde pode falar Gabi Gigi tem um munícipe aqui que gostaria de falar por áudio o Eder Eder se você puder habilitar seu microfone você pode falar sim Cris você tem que habilitar para ele é isso? não ele mesmo tem que habilitar lá no aparelho dele Fabílio Tô está saindo só um sim já saí não é bom vamos lá duas questões a primeira dela é sobre sobre o fato os nomes do SEAD não está batendo constantemente da cidade na primeira vez hoje mesmo no SEAD está 15 casos enquanto oficialmente nós estamos dando 14 essa é a primeira pergunta a segunda pergunta eu participo das redes sociais fazendo comentários críticas elogios tanto na na página da prefeitura como na na página de subindo e eu sou um daqueles que estava levantando a bandeira veementemente contra a entrada de turistas os famosos que até brincavam com grãos finos que trazem que tem casa de veraneio aqui em São Paulo e pelo que vocês estão dizendo o rastreamento que vocês fizeram até agora em nenhum momento indica que o vírus foi trazido por algum desses visitantes então eu acho que está faltando seria importante o departamento de comunicação da prefeitura deixar bem claro a origem desse contato até agora porque tem muita gente inclusive nas redes sociais criticando veementemente os turistas as pessoas tem casa aqui no final de semana eu sou um deles e agora eles estão dizendo que pela checagem da prefeitura nenhum dos casos até agora foi constatado num racu num gois ou de alguém que pegou na praça com algum turista que estava visitando eles eu acho importante a prefeitura o prefeito divulgar a origem desses casos até para a população partir de um princípio errone sobre as estatísticas vou te responder a pergunta do SEAD o SEAD é assim Campinas é o que nos traz as informações dos nossos casos positivos que pode ter de pessoas que moram aqui em Piracaya e trabalham em Campinas São Paulo e procuram os hospitais desses ou outros municípios qualquer e são comprovados que são positivos aí essa informação vem através da vigilância epidemiológica Campinas está feriado até hoje lá pelo que eu fiquei sabendo São Paulo também ficou feriado então não chegou até nós ainda quem é essa pessoa infectada que é esse 15 aí né então para nós para nós na vigilância nós só temos 14 e é o que a gente pode confirmar que é o que a gente tem de confirmado para nós então é por isso que a gente eu sei desse caso hoje a nossa vigilância epidemiológica ficou procurando né nos municípios ligando nos nossos 11 municípios aqui a parte não tinha ninguém a sugestão é que Campinas como está feriado ainda que venha amanhã a essa resposta para a gente para saber quem é nós temos duas pessoas internadas que foram internadas que a gente está aguardando resultado pode ser que seja um deles e Campinas ainda não passou para a gente sobre o caso da Dauri posso falar sobre o caso da origem o prefeito tem feito constantemente live explicando a gente pode até colocar na descrição do post os detalhes da pessoa que a gente não pode divulgar nomes obviamente por questão de sigilo mas a gente pode sim em relação a sua sugestão passar a dizer é uma pessoa que mora em tal bairro perdão a origem a origem então mas a origem não tem não da pessoa e sim não saber a origem tudo bem se a pessoa se a pessoa informar para a gente por exemplo esse caso ele disse que foi na cidade vizinha e voltou então a gente presume-se que ele é porque nós não temos como saber a origem do vírus a pessoa ela circula ela né a gente não tem como saber o que eu posso te dizer é que se é morador ou não da idade que a pessoa tem agora a origem eu não tenho como identificar a gente se presume porque as pessoas estão em circulação outras estão trabalhando e tudo mais algum fato aleatório a realidade dele de diferente a gente presume a questão do turista é sim todo mundo critica todo mundo mas a gente também não pode impedir a pessoa que tem casa aqui de entrar na cidade então assim é muito relativo isso eu não tenho como me comprometer você a falar a origem porque nem a gente sabe da origem por exemplo nesse caso que a Gigi acabou de falar nós estamos com 14 e lá está 15 amanhã a gente vai saber quem é da onde veio como pegou se teve alguma coisa fora da rotina a vigilância vai começar a acompanhar para saber para construir a história e tentar chegar então assim chegar para você e falar assim é de tal lugar acho que ninguém consegue ter esse diagnóstico o estudo que nós vamos fazer não sei se você acompanhou a audiência desde o início a prefeitura está contratando uma empresa para fazer um estudo igual foi feito no Rio Grande do Sul para a gente mapear a questão sintomáticos e tudo mais a gente vai ter uma noção se tem um vírus comunitário ou não enfim a gente tem uma noção mas eu acho que a origem a gente vai ficar te devendo porque eu acho que ninguém consegue comprovar isso pelos dados que vocês têm até agora vocês não têm um fato concreto de um vírus comunitário municipal ainda tipo no mercado ou coisa parecida o vírus comunitário pelos casos e pelos relatos que a gente tem por enquanto a gente não tem mas a gente vai ter mais certeza depois da realização desse estudo mas hoje pelo que a gente já explicou são pessoas que trabalharam em outra cidade vieram para cá que trabalham em outra cidade vieram para cá ou foram em algum outro município que está com um índice mais elevado que o nosso e veio para cá então assim dizer que está no município a gente não consegue te afirmar isso hoje porque a gente não tem como saber tá? Cris qual é a programação para fazer esse escudo? Já tem uma ideia? Então o processo ele está em andamento ele foi para o jurídico hoje e o jurídico tem até três dias para me dar um parecer porque assim a gente teve que mudar toda a questão do procedimento da prefeitura porque a gente as licitações de elas têm a natureza de emergência então eles têm até três dias eles têm que me devolver até a sexta-feira eles devolvendo a questão do processo a gente como é dispensa de precisa pregar e tudo mais vai tramitar aqui a gente está com previsão de iniciar esse estudo na próxima semana se tudo correr bem com o processo interno na próxima semana a empresa começa a realizar os estudos e dentro do memorial descritivo que depois tem disponibilidade todas as etapas como que é feito como que eles realizam o estudo por onde que começa qual que é a metodologia está tudo perfeito pedindo licença para o Edra que eu já o interrompi só para poder entender que era no mesmo contexto qual é a previsão da semi-UTI da instalação das duas nossas semi-UTIs tem uma previsão também ou não? então é muito difícil porque assim nesse momento a gente tem muita dificuldade primeiro de cotação dos equipamentos porque a gente tem de preços de mil a cem mil o mesmo produto então assim a gente está com dificuldade nisso hoje a gente conseguiu fechar a cotação dos equipamentos que estavam faltando os ventiladores a gente já comprou está com previsão de chegada de 10 a 20 dias os dois ventiladores e os demais equipamentos a gente vai tramitar agora com as cotações que também é previsão de 10 a 20 dias de chegar porque a dificuldade de encontrar fornecedor idôneo com preço justo para poder atender a gente está muito grande vocês não têm ideia do que a gente tem recebido tanto que as pessoas mandam voluntariamente querendo vender como a gente pedindo cotação a diferença é muito grande então a gente está tendo todo esse cuidado então por isso que está demorando um pouquinho para que a gente também tenha uma coisa bem legal uma coisa bem transparente para poder montar a CMUT e até porque a gente tem um teto de gastos que é os 256 mil para isso entendeu então acho que daqui uns 20 dias mais ou menos estourando a gente crê que isso já vai estar instalado Ô Cris o Eder perguntou aqui qual que é a diferença entre ventilador e respirador Ah eu sou advogada desculpa eu não estou te devendo a gente ela também esse é o porte médica mas eles são bem parecidos né o ventilador ele fica num suporte para que essas pessoas consigam a ter monitoramento e o respirador é aquela aquela parte que ele coloca lá e ele vai respirando mesmo o ventilador ele vai ventilando a parte pulmonar da pessoa é porque na verdade é bem técnica né a ideia não sei se está direitinho para vocês porque faltou o doutor Murilo aí é a ideia a ideia na verdade da CMUTI é dar um atendimento prioritário ali com mais segurança né então assim ter o primeiro pré-atendimento ali rapidinho para depois ser transferido para um leito de Campinas ou Bragança de acordo com o que for o diagnóstico do paciente então e essa CMUTI como o Rogério falou a ideia também é deixar na Santa Casa para que ela fique pós-Covid para vocês terem uma ideia de números de orçamento de ventilador a gente tem de 100 a 200 mil a 40 mil 47 mil que foi o que a gente conseguiu mais barato então assim não é fácil além do que as pessoas se aproveitam um pouco da oportunidade mas infelizmente é o que a gente tem no momento no Brasil né e no mundo enfim então o que dizer é bem por aí mesmo acho que tem que ficar um legado esse dinheiro do Covid aí no caso tem que ficar um legado para a Santa Casa que deixe lá os aparelhos e vai ficar vai ficar vai ficar montado nós vamos ter duas salas de emergência bem montadas com acabando o Covid nós vamos ter duas salas de emergência montadas como se fosse uma semi-UTI para a gente ter tempo de fazer transferência e tudo vai ficar super bem montado assim a gente já está licitando nas divisórias também que vão ser feitas lá tudo bonitinho foi feito um projeto pela arquitetura do município para fazer toda a divisória desse espaço então vai ficar bem bacana que é para ficar mesmo para a Santa Casa a gente aproveita essa oportunidade que veio o dinheiro para isso mas para fazer porque assim a gente recebeu propostas de hospitais de campanha que aquele que você monta depois vai embora enfim e quando chegou esse dinheiro de 256 mil a administração não fez só duas vezes vamos equipar Santa Casa porque além de atender a gente agora vai ficar lá para sempre então vai ficar um legado como o governo se colocou só que para isso a gente tem que ter os cuidados não é porque é covid que é emergência e urgência que a gente vai fazer na torta direito não existe um procedimento que a gente está respeitando a Gabriela é a nossa localizadora que ajuda a gente inclusive está ali sabe sempre para a gente fazer da melhor forma possível porque a gente está vendo aí os casos de corrupção e desvio nessa época que as pessoas se aproveitam então por isso que demora um pouco até o Silvino mesmo fica bravo vai tem que fazer o doutor Murilo aí o ventilador calma que a gente está fazendo de acordo com o que tem que ser feito pode falar Gabi tem uma mulher aqui querendo participar também pelo Facebook ela está perguntando como que fica a questão das pessoas pessoas que vêm de fora e alugam chácaras aqui eu sei que não pode proibir na entrada de pessoas que tem chácaras imóveis aqui mas as pessoas que alugam ela gostaria de saber então as pessoas que alugam também a gente não tem como saber porque a pessoa tem a chácara ela aluga o que está sendo feito e a guarda e o departamento de saúde está fazendo é a questão da triagem na entrada da cidade em razão do feriado e tudo mais e foram feitos quase mil registros de pessoas ali entrando na cidade e aí assim a gente não pode também impedi-la de entrar na cidade porque assim a gente sabe vocês vão falar mas em Joanópolis é feito gente cada prefeito cada age da sua forma legalmente nós não podemos impedir ninguém de entrar na cidade é o direito de ir e vir previsto na constituição federal a não ser que o presidente da república faça um ato e aí ele autoriza que os municípios possam fazer isso caso contrário a gente não pode e também a gente não tem esse controle a gente faz a triagem fez a medida da temperatura fez tudo que estava ao alcance do município entendeu a gente age pela legalidade tá ok deixa eu falar mais uma coisa eu acho que a Marcia quer falar Cris se for esperar algum decreto alguma coisa alguma lei do presidente para impedir o ir e vir isso aí já a gente não vai conseguir mesmo mas não é isso que eu ia te perguntar eu ia te perguntar o seguinte essa emenda que vem por exemplo amanhã que eu sei que o deputado Miguel Haddad vem para Piracaia vai cair na prefeitura e parece que conseguiu uma emenda de 500 mil reais para a saúde esses 500 mil reais pode ser utilizado vai ser utilizado para a gente acelerar essa CMTI na Santa Casa não o Miguel Haddad ele vai vir amanhã por conta das vans da emenda parlamentar que ele concedeu lá atrás e as vans chegaram então é para as vans da saúde a gente recebeu a gente recebeu a emenda parlamentar do deputado não sei o que Ponte e do deputado Márcio Nakashima para a utilização do Covid tanto que a imposta do deputado Márcio Nakashima a gente vai aplicar a gente vai aplicar nesse estudo a gente vai utilizar para pagar esse estudo então relacionado especificamente ao Covid o A do Miguel Haddad ele vem por uma emenda antiga quando ele destinou a aquisição de vans Ah, tá tá bom Ô Cris eu posso responder para o Toninho a pergunta Ah, a pergunta do Toninho lá do lixo né, vai lá Então hoje está em 2 milhões 407,375 2 milhões voltou quase do que era Vilma Ah, não só Mas isso é muito grande gente A reunião né gente depois dessa Eu queria fazer uma outra pergunta mas voltando para a saúde Fala onde é Viu, mas a dívida sempre é 2,5 milhões o que essa administração está fazendo ele está pagando a dele É, está mantendo Porque sempre está nesse valor então está pagando sempre a dele E está ficando essa dívida que já é de tempo Mas vamos lá Eu queria fazer uma outra pergunta em relação à saúde que eu senti falta ali dos números ali também com relação a isso se tem alguma alguma noção com relação à farmácia do município Como é que está de abastecimento se tem falta se tem previsão A nossa farmácia está normal O atendimento foi normal Eu realmente falhei com vocês porque na outra vez passada eu já trouxe a quantidade de atendimentos da farmácia Eu não peguei mesmo não tenho aqui o número da farmácia Mas a farmácia funcionou normal Desse período de covid normalmente dentro do espaço a gente conseguiu os remédios de alto custo A gente não precisou fazer as renovações Eles foram automáticos Então a gente não teve problema com essa distribuição e a parte do município foi mantida normal Os atendimentos ocorreram normalmente Normalmente Eu tinha medicação Normal Algumas medicações que vieram para o covid que é o Tamefru que alguns médicos prescrevem quando vem a gente solicita no DRS e eles já nos encaminham essa medicação Mas é aí a prescrição médica de alguns Não que a gente tenha uma norma para utilizar isso São alguns médicos que têm essa conduta médica para usar esse tipo de remédio Tá Com relação também a parte de judicialização dessa parte de medicamentos e equipamentos Você tem noção Gigi de quanto o município está gastando com relação a isso? Porque tem medicamento que não tem disponível mas a pessoa vai entra na justiça no Ministério Público e acaba o município tendo que arcar com essa situação Tem alguma noção de quanto é gasto com isso? Não tem Mas eu posso levantar Acho que a Vilma tem isso não tem? A gente está fazendo um levantamento Toninho em relação a isso Por quê? Porque muitas das demandas que a gente tem a obrigação é do Estado só que o município é condenado solidariamente Então assim até eu estou com o processo aqui da Procuradoria Jurídica justamente por conta disso para a gente levantar o quanto a gente gasta que eles vão tentar uma ação regressiva contra o Estado para ressarcimento Mas hoje a gente não tem muitos casos assim a gente deve ter uns 5 O problema é o valor da medicação que gira em torno de 5 a 30 mil reais Então assim a gente tem paciente que recebe uma medicação que custa 10 mil reais Então a gente está fazendo esse levantamento eu posso me comprometer a te passar depois porque a gente tem essa intenção de entrar com uma ação regressiva contra o Estado porque a maioria das ações é obrigação do Estado Como o Estado não custeia o município como é condenado solidariamente tem que custear Para fechar a fala da crise algumas medicações mas eles têm protocolos para serem fornecidos para os pacientes E num dos casos que a gente hoje está pagando uma medicação é que essa pessoa estava fora do protocolo e o Ministério Público achou por bem fornecer essa medicação A gente está tentando entrar com recurso porque ela não estava dentro do protocolo porque se estivesse dentro do protocolo é os nossos remédios de alto custo que viriam por Campinas sem problema algum mas como ela estava fora do protocolo não foi fornecido só que o Ministério Público achou por bem o município fornecer e é uma das brigas da gente já que ele achou que a gente que tinha que fornecer a medicação ele que fosse até o Estado e não no município que a gente não tem nem pernas para pagar tudo isso que é brincar é só para ressaltar que a Santa Casa vamos falar de Santa Casa de novo eles já separaram uma parte dos leitos do Covid porque a gente tem uma pactuação com a DRS de quatro leitos para Covid mas só Covid leve a partir do quinto paciente se tivesse eles vão ser internados em Embragança mas é tudo leve então cada município ficou com quatro leitos município pequeno com quatro leitos e daí a gente lá na Santa Casa achou por bem isolar totalmente esses quatro leitos e já está feito lá a parte de divisão de vidros e tal com um recurso que a gente recebeu aí então se vocês quando forem lá vão ver isso fechadinho já ficou bem legal bem legal mesmo para que não tivesse contaminação para a gente deixar só uma enfermeira cuidando e tal e que não ficasse transitando nos corredores tá certo obrigado pelas respostas é desculpa aí de algumas a gente né não saber totalmente mas eu vou me informar e da próxima vez eu trago todos os dados da farmácia me desculpa Toninho eu realmente me esqueci da outra na outra audiência eu tinha levado e acabei me esquecendo tranquilo alguém mais quer fazer pergunta? para mim ok vamos tomar cerveja vamos tomar cerveja cada um na sua casa vocês vão querer Cris era uma hora a expectativa foi duas três quatro a expectativa era uma hora foi duas é mas eu mas eu mas eu 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 gostaria de aproveitar o ensejo eu acho que foi importante essa ferramenta e o covid torcemos torcemos essa nova ferramenta essa nova ferramenta isso é uma coisa que eu acho que a pandemia vai deixar de de bom também com relação a isso viu na educação nós estamos colocando muito essa ferramenta também então com aulas com muita coisa aí a gente está utilizando é um legado né é um legado aí que está sendo meio atropelado só porque poderia ser mais lento né agora não foi tudo em cima mas ó eu estou em ferramenta e estou usando demais então já que eu tenho a sala é um legado é um legado que ficará e vamos diante das inúmeras dificuldades aproveitar essas lições que nos estão sendo deixadas agradecer o apoio de todos vocês e falar que a gente está lá quando precisar estou disponível de todos vocês e nós aqui também à disposição obrigada tá bom obrigado pessoal em nome do em nome do presidente Glauco também colocamos a câmara a inteira disposição aí do executivo e também de todos os munícipes para tudo aquilo que for necessário estamos aqui em trabalho remoto acredito que aí com base nesse novo decreto a gente já inicie o trabalho presencial mas estamos aqui à disposição totalmente inteira à disposição aqui um abraço o presidente não foi possível estar presente nesta nossa reunião virtual mas me encarregou de representá-lo e estamos aqui inteira à disposição obrigada viu Wagner de nada um abraço a todos obrigado a todos os participantes aí obrigada 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 Adriana você também Adriana abraço Adriana tchau Gabine tchau 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 Obrigado.